Vai, vai, vai jogar Free Fire Me deixou sozinha, agora eu não te quero mais Vai, vai, vai jogar Free Fire Agora eu tô com outro fazendo o que cê não faz Me deixava sozinha pra ficar com seus amigos E eu correndo perigo Só queria saber desse seu joguinho bobo E eu aqui pegando fogo Até que um dia cansei de esperar, assim não dá Não quero mais saber Você se fez de bobo e me perdeu no jogo Eu querendo quarto e você fazendo sala Eu querendo cama e você levando bala Você com esse jogo sempre me deixou triste ou louca pra fazer amor Doida pra bater o bife Vai, vai, vai jogar Free Fire Me deixou sozinha, agora eu não te quero mais Vai, vai, vai jogar Free Fire Agora eu tô com outro fazendo o que cê não faz Vai, vai, vai jogar Free Fire Me deixou sozinha, agora eu não te quero mais Vai, vai, vai jogar Free Fire Agora eu tô com outro fazendo o que cê não faz Até que um dia cansei de esperar, assim não dá Não quero mais saber, você se fez de bobo e me perdeu no jogo Eu querendo quarto e você fazendo sala Eu querendo cama e você levando bala Você com esse jogo sempre me deixou triste ou louca pra fazer amor Doida pra bater o bife Vai, vai, vai jogar Free Fire Me deixou sozinha agora eu não te quero mais Vai, vai, vai jogar Free Fire Agora eu tô com outro fazendo o que cê não faz Vai, vai, vai jogar Free Fire Me deixou sozinha agora eu não te quero mais Vai, vai, vai jogar Free Fire Agora eu tô com outro fazendo o que cê não faz Vai, vai, vai jogar Free Fire Agora eu tô com outro com outro com o que cê não faz Vai, vai, vai jogar Free Fire Obrigado.